O Mercedes MyBase GLS é um SUV ultra-luxo que traz muitos mimos a bordo e é tão confortável que viajar nele é melhor do que chegar ao destino. O modelo concorre com Rolls-Royce Colina e Bentley Bentayga. O GLS 600 tem um motor V8 bi-turbo que produz 558 cv de potência e pode levar o grande SUV de luxo de 0 a 60 milhas, por hora em 4,8 segundos. O modelo também possui pintura exclusiva e visual diferenciado. Se inscreva no canal e fique por dentro do mundo automotivo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.